Ó galera, vem aí Na minha hora da noite chegar Doidinha pra viver no seu olhar A gente vem aí Vem aí Vem aí pra quem que possa me olhar O amor de Deus e você Lembra daquela canção que tomava No raso da hora da gente se amar Eu juro que você é maldão No raso da hora da gente não rolou Como eu e você Lembra daquela canção que tomava É tão difícil de entender Seu dia a gente é sem voltar De novo pra nos separar Repara o coração Não é mesmo assim No raso da hora da gente Eu juro que você matou No raso da gente não rolou Como eu e você Mas toda vez Não é mesmo assim Nau caso da manhã Que você particularly Você atinge a gente tem Não que você Atinge a gente senta O coração Dona para me separar Ano clarify o coração Não permite mesmo assim Só esse translation Já o seguinte Enfim Eu juro que você 感覺 A gente tá